Pronto aí pessoal, se você está aí vai para o seu lugar, se você vai para frente, vai fazer essa aqui. Então dando continuidade ao nosso estudo da filosofia contemporânea, hoje nós vamos falar de um filósofo contemporâneo, que é o John Stuart Mill, que vira no século XIX. E o John Stuart Mill é um liberal, defensor do liberalismo. Você sabe o que é o liberalismo? O liberalismo é um movimento filosófico que defende as liberdades. E aí pode liberar geralmente e não cause dano a ninguém. Você pode ser do jeito que você quiser, fazer o que você quiser, desde o que você faça, desde o que você é, não vai causar dano a terceiros. E o que você vira a vida dele é isso? Desde que não cause dano. Não tem feito com a terceira, a pessoa pode não gostar do jeito que você é, mas ela não tem o direito de proibir você de ser como você é. Se você que se causa dano, algum dano, qual é o dano que está causando caramba? Então algum dano. O dano monetário contra? O dano monetário contra? Sim, é algo que você está causando caramba, né? Ou uma agressão física, algo que vai, de alguma maneira, comprometer a integridade física sua? Ou vai comprometer a sua dignidade moral? Por exemplo, se eu contar uma mentira sobre você, disparar uma mentira, isso pode afetar a sua dignidade moral. Isso pode ter danos, né? Na sua imagem. São danos de imagem. Então aí nós temos um problema, é um dano. E se o que você está falando é mentira e não é verdade, se você não tem prova do que você está falando, aí é um crime, né? Mas você pode fazer o que você quiser e bem entender. Depende de se tiver subindo da liberdade, né? Liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser e bem entender. Desde que sua fala não produza danos em terceiros. A calúnia, por exemplo, é a mentira que causa dano em terceiros. Se você acusar alguém de algum crime Se você não tiver prova Aí está pior Porque isso está causando dano Na imagem da pessoa E um dano que pode ter Produções negativas Por exemplo do Gorujá O Gorujá teve um caso lá Que espalharam com uma mulher Ela praticava Rituais de magia negra E sacrificava crianças Incharam a mulher Mataram ela No Paraná O caminhoneiro foi abusado de pedofilia Mentira Propagaram isso em redes de whatsapp Lixaram o caminhoneiro e mataram ele Não tinha nada a ver O caso Percebe como uma mentira Uma caminhone propagada pode ter Produções extremamente danosas Não só para a imagem mas até para a integridade física Então aí Nesse aspecto a liberdade de expressão Ela tem que ser limitada Agora tem algumas que são questionáveis Estão por exemplo A nossa legislação Mas aí essas é mais difícil Você provar o dano São três tipos de crime Contra a alma É calúnia que é mentira Nós já vimos que pode causar dano Que causa dano na verdade é calúnia Mas tem injúria de formação Injura é você xingar alguém Xingar alguém causa dano? Causa? Qual dano que causa? Moral Então Nossa, nós temos que xingar Não, não dá ver o dano A gente xinga o termo inteiro Todo mundo xinga Mas a gente tinha tentado As pessoas religiosas têm xingamentos religiosos Satanás 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 é um xingamento Piroto Demônio É complicado Esse é bem A calúnia Mentira Inclusive eu já passei por isso Postei uma piada em 2017 Na internet Na verdade eu passei Por os três Eu postei uma piada em 2017 Na internet E aí me acusaram De pedófilo Seria dois menores De 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 coisa, né Ninguém tinha o problema Eu devia até processar Todos os filhos da puta Que fizeram isso É registrado em ata Aqui na escola As pessoas me acusando De todas essas coisas Que são crimes Você vai acusando De cometer crimes Então postou uma piada Uma piada infeliz Ao ver No final de semana Não posta Não 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 Reproduzo Porque já deu Para mim Essa piada Então Já fui Tomei processo Administrativo Aqui Tive dois anos de gancho Por conta dessa Toda Você teve que pagar o processo Não Aqui não Porque foi o processo interno Dentro da superintendência de ensino O inspetor Escolhe Intervistou Intervistou Galeta As ações Eu tinha feito coisas Eu fiz uma piada A piada eu fiz Ou a piada De mau gosto Foi Mas aí a piada Liberta expressão Eu falo Qual que é o dano Para quem que eu causei dano Eu fazia aquela piada Mas alguém se sentiu Conduído E por conta da piada Ser Sem graça Tanto quanto polêmica Aí começaram a me acusar dessas coisas Penófico Ser Dores menores Estuprador Pode farir Olha só a reprodução que você pode ter Na vida de uma pessoa Tem dois pontos Pago pensão Pego trabalho Pago E sustento eles Com o meu trabalho Se eu sou exonerado aqui Como é que eu vou sustentar os meus filhos Por conta de Calúnia Agora o outro O outro eu perdi Porque eu xinguei E falei mal Para um caboclo Que é injúria e indifamação Injura é xingar E indifamação você fala mal de alguém Nas redes sociais Eu fiz um vídeo Xingando um cara E falando mal dele E ele me processou Pediu 30 mil reais de indenização Pagou? Olha isso Olha aí Vocês tiveram mal com o Adriano? Sim O Adriano foi para o advogado Tive que pagar 2 mil com o Adriano Advogado E 3 mil Porque eu perdi o processo Conseguiu reduzir de 30 mil Para 3 mil O outro professor de filosofia Foi seu advogado Foi Ele que me empreendeu Esse processo Então eu já passei Pelas 3 acusações Duas eu que empreendi E uma eles que falaram Para o outro amigo Que era Calúnia Vivido né Engraçado É Eu sou um expert Liberdade de expressão Eu já passei Por todos os peores Me esquisito Nesse aspecto E o John Stuart Mill É um defensor disso Que é da liberdade de expressão Da liberdade de religião Para você poder Procurar a fé Que você quiser E bem entender Desde que sua fé Não produza Damos aos outros Aí tem que falar Então macumba Deve ser proibido Porque macumba Traz dano para os outros O problema é você provar Que é macumba Que fez Com o dão Não conhece Me dá um exemplo De fé Que causa Dando aos outros Me dá um exemplo De fé Que causa Dando aos outros Aí é polêmica E proposta Maior processo É uma fé Que causa Não Durante a pandemia Muitos pastores religiosos Né Pregaram Quem ouvir O chino Ai Então Aí tem Os rituais Que fazem Sacrifício humano E causa dano Segundo Os estudos De psiquiatria E de psicologia As religiões Espírita Bande e Cando pé Causam Problemas psíquicos Porque Causam Produzem A dissociação Produtiva Incentivam Isso Estados De consciência Alterada Que é quando as pessoas São supostamente Ali Sobre A Influência de entidades Sejam de espíritos Um gargantismo De um morto Seja Uma entidade Um caboclo Sejam de um bandas Sejam de um orixá Um jandombé Isso aí produz problemas Para ele Entendeu-se Psicológicos E psiquiátricos Que causa Contagem As pessoas Desenvolvem Dissonância Identidade Ali É problemático As religiões Não só pastores Também tem padres Que propagaram isso A igreja católica Produziu danos Ao longo da história Também A religião Em muitos aspectos Ela pode ser Extremamente Prejudicial Pode provocar Danos Significativos Quando fala Para a pessoa Por exemplo Em vez de buscar Um tratamento médico Com a doença Que ela tem Ela orar E pedir Para que Deus A cure Não é um dano Em vez de você Procurar o médico Deus vai te curar Não Em vez de você Tomar o remédio Não toma esse remédio Deus vai te curar Não Tomar Deus vai Pois é Essa pode ser Ela não deve estar Assim possível Mas tem gente Que não tem Que sim É Tem igreja Por exemplo Que proibiu O uso A própria igreja católica Proibiu o uso De camisinha De métodos Contraceptivos Isso é problemático Isso pode provocar Danos A igreja católica É proibida Mas por que? A igreja católica Tem uma ética sexual Qual que é a ética sexual De igreja católica? O sexo Só pode acontecer Dentro do casamento Para fins Procriativos Então você não pode Sair transando Com Deus E as ias E as ias Pois então Só dentro do casamento Com fins procriativos Dentro do casamento Teoricamente Vocês vão casar Virgem Porque não pode Fazer sexo Antes do casamento Você não vai ter DST O ISP Estão entrando no casamento Mas a realidade é outra Será? Pois é Você pode ter nascido Algumas doenças Para você pagar e ver Se você é um portador Ter pegado a sua mãe Então tem uma série de Peose aí Quando a gente pensa Sobre isso Né? Sérias de polêmicas Liberdade econômica A não intervenção Do Estado Na economia A não intervenção Do Estado Na vida dos indivíduos O livre mercado E a liberdade política E a liberdade política Você poder escolher Os seus governantes E poder participar Também do processo político O George Churchill Miller era extremamente Preocupado com a ascensão Das massas Porque a massa Ela tira a liberdade individual A maioria Vira uma tirania Quando ela quer proibir As minorias De fazer as coisas Que elas se integram Se o que as minorias fazem Não causam dano A ninguém Por que que deve ser proibido? Por exemplo A maioria do nosso país É cristã E enfiaram na cabeça Dos cristãos Que existe algo Chamado ideologia de gênero E para Isso Deve-se proibir Por exemplo Falar sobre ideologia de gênero Nas escolas Existe uma ideologia de gênero Existem pessoas Que se identificam Com aquelas Porção de letras lá L, G, B, T, Q, I, A, P, N, mais As pessoas devem ter liberdade De um estilo de gênero Mesmo elas forem Em minoria De ser o que quiser Porque se o que elas forem Não causa dano Pra ninguém Ninguém pode tirar A liberdade De essa pessoa De poder ser o que ela quiser Pra entender e fazer Pensar e defender Do que ela quiser Você não tá causando dano Pra ninguém Então Essa É a ideia Defendida Por George Smith Algo só deve Ser proibido Se causar Mas e a noção de dano Também é extremamente Subjetiva Porque para os cristãos Isso causa dano Agora tem que provar Qual o dano que causa A questão é Provar e demonstrar Os danos Que Por exemplo A minoria LGBTQIA, B, N, mais Produz pra sociedade Então ele era preocupado Com isso Essa ascensão das massas A maioria Queria impor Sobre a maioria Seu jeito de ser Que pensar Pra ele Eu vou ter a liberdade De ser o que quiser Ele entender Desde que isso Não cause dano Pra ninguém Então no caldeirão Com a mulher Tira as ideias de mil Cada ideia Deve ser constantemente Testada Uma contra a outra Aí ele defendia isso As ideias Devem ser contrapostas Por exemplo Na época da pandemia Tinha gente que defendia vacina Tem gente que era contra vacina Aí se mover Ao se contrapor As duas ideias A melhor sempre vence Aí temos outros Problemas também Sempre vence Eu particularmente Acredito que a melhor ideia É sempre Vem da ciência Mas tem gente que não A ideia que vem da ciência Ela é mais difícil Porque o mais profissional Ela é baseada Em estudos A ideia por exemplo Religiosa Semana Eu tive uma discussão A noite Por conta disso Eu estava apresentando A posição da ciência Alunos religiosos Começaram Vindo lá Tentar rebater E rebater Com argumentos Religiosos Argumentos Sementemente Simplistas De alguém que não estudou Nem a própria Religião Não conhece nem a Bíblia Porque eu Tenho certeza A Bíblia É a escritura Eu já fui seminarista Eu tenho recepado Estudo isso Há mais de 20 anos Mas Entre eles No grupinho deles Por conta do nível De conhecimento deles Aparentemente Eles estavam Vencendo O confronto De ideias Por quê? Porque é mais fácil Você acreditar Mesmo na versão religiosa Porque ela é baseada Em um mito Na versão fantasiosa Da realidade Muito mais simplificada E de fácil acesso E compreensão A ciência é um pouco Mais sofisticada Por exemplo A teoria da evolução É muito mais fácil Você acreditar Que Deus fez tudo pronto Que você não Estuda flóso Você não sabe De nada disso Você não sabe Nada de um processo Então é fácil Você acreditar Que Deus já fez tudo pronto Em seis dias No século Ele descansou Ao que é até Contraditório Dentro da própria religião Que se Deus É eterno E imutável Deus não Teria que se meter Ao tempo Em dias Deus não precisaria Descansar Porque Deus Não se cansa Então são coisas Completamente Absurdas Se você pensar Teologicamente mesmo Tanto que Na própria versão Hoje Das religiões Mais Cristãs Mais Desenvolvadas Mais Como é que eu posso Chamá-las Mais intelectualizadas A igreja católica Por exemplo Não defende Que o Gênesis Aconteceu Tal como está Na Bíblia As igrejas Protestantes Históricas Luteranismo Várias vertentes Calvinistas Não acreditam Que o Gênesis Aconteceu Do jeito que está Sendo narrado lá Todos acreditam Que hoje Essas mais Sofisticadas Que aquilo lá É um mito Um mito De origem Um mito Que tenta Explicar Que a origem De Deus É o Criador De todas as coisas Quer dizer Que foi daquela Forma ali Até porque Tem coisas absurdas Faz as plantas Antes do sol Como assim Como é que faz A planta Antes do sol Se a planta Precisa do sol Para fazer a fotossíntese Tem como A planta Não sobrevive Então são coisas Meio Problemáticas Mas É muito mais fácil A retabilidade Do que que Está na ciência A ciência A ciência demanda Muito mais Exercício cerebral Para você compreender Aí coloca no outro tipo Porque são dias diferentes Como é que ela vai Estranamente problemático Aí fala que o menino tem Seis mil anos Essa versão Da galera Que é terraplanista Então, cara Você vê a terra Para respeitar Para o menino Não faz O moderno existe O moderno existe É uma retira Ah, pode falar Então Aí Um dos argumentos Que o O menino Foi usufruir Ah, mas Como é que você acredita Tem que estar na filosofia Não é bem assim Que funciona O que eu estou falando aqui É de ciência Ciência é moderna É contemporânea Dos nossos dias Ah, mas Você fala dos filósofos Então Os filósofos Tem registros Tem registros cruzados Agora o relato Do gênero Não tem registros cruzados Na verdade O que tem Que cada povo Desenvolveu Uma narração Diferente Sobre as origens Qual delas É a verdadeira Agora por exemplo Tardimia Que é considerado O menino filósofos Tem outros registros Ali que falam Sobre Tardim Na verdade Tardim não deixou nada escrito Foram outros Que falaram sobre ele Tem vários registros Diferentes Você cruza Dados e informações E chega A isso Agora A Bíblia não A Bíblia fala Do gênero De uma maneira Você vai na África Lá tem inúmeros Mitos de origem Diferentes Você vem na América Tem vários povos indígenas Cada um com mitos De origem diferentes Você vai na mitologia grega É diferente O relato das origens Você vai na Norte É diferente O relato das origens Você vai na Ásia Na mitologia japonesa Ou chinesa É diferente O mito do origem Da Oceania É a mesma coisa Tem algumas coisas Que são comuns Por exemplo Praticamente Todas as mitologias Tem a serpente Todas as mitologias Tem dilúvio Mas Acontece em situações E com personagens Diferentes De alguma maneira Na verdade Tem um Estudioso chamado Carl Gustavo Ele vai falar Que isso são arquétipos A nossa mente Já De alguma maneira Vem gravado Alguns arquétipos Que é tipo Uma ideia Original Que vem da humanidade A dos primórdios Então ainda A gente Produz Essas histórias Com esses arquétipos Serpente É um arquétipo É O dilúvio É um arquétipo Vários elementos Que são Arquetípicos Que habitam A nossa mente Nosso interior Desde Briscas eras Acabou o horário Acabou o horário Então por hoje AJC Galera É um arquétipo